Triste sentado aqui neste jardim Olha assustado em volta de mim Só borboletas, borboletas São borboletas que beijam as flores Formando nuvens de asas multicores Sobre minha cabeça Borboletas 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 Sobre minha cabeça Elas aumentam a minha ilusão E tomam parte em minha solidão A todo instante Também me trazem lembrança de alguém A borboleta que era meu bem E que está tão distante Borboletas 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 Ela está tão distante Borboletas Borboletas Por que sou triste Por que sou triste assim É que alguém que eu tanto queria Voou pra longe Eu nem mesmo sabia Que era uma borboleta Borboletas 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 Era uma borboleta Borboletas 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 Borboletas